Pois é, o curso chegou ao fim, mas vamos lá, tanta coisa que você aprendeu nesse curso, você aprendeu uma abraçada melhor, fazer a técnica de pernada melhor, você perdeu medo de entrar na água, mas uma coisa é muito importante, pratique todos os dias, uma coisa que eu aprendi ao decorrer da minha carreira, que é muito importante você praticar todos os dias e ter uma determinação. Ah, não esquece de baixar o meu certificado com a minha assinatura, um grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti